Se eu estou em comunhão com meu Deus, se eu estou unido ao meu Senhor, não existe derrota, fracasso. Se eu elevo mãos puras para o céu, se eu elevo meu coração a Deus, eu venço qualquer batalha. Na oração, Deus me dá forças, além das minhas próprias. Na oração, Deus me confirma, na oração ele me possibilita, ele abre portas. Nós sabemos disso, nós sabemos disso, nós. Mas quantos aí fora não sabem? Quantos na nossa casa, na nossa família ainda não perceberam isso? Isso é uma verdade, é uma necessidade, é uma realidade. Ninguém pode sem Deus. Ninguém pode sem oração. A vida tem batalhas, batalhas e batalhas para crentes e não crentes, para ateus e para cristãos, para crédulos. A vida, meu irmão, é um desafio constante, é uma guerra cheia de batalhas, de lutas. E disso eu não fujo. Não é porque eu creio no Senhor que elas não virão, tormentas não virão, dificuldades não virão, problemas não virão. Não é porque eu creio no Senhor que não terão amalecitas querendo tomar aquilo que é meu, dado por Deus. Mas quando eu mantenho minhas mãos para o alto. Mas quando eu elevo minhas mãos ao Senhor. Quando oro ao meu Deus. Eu venço todas as batalhas. Porque Deus não abandona seus filhos amados. Deus não abandona seus fiéis. Deus não deixa sozinho. Quem nele se confia. Quem a ele se confia. O Senhor está contigo, meu irmão, minha irmã, escute, estou falando para você. O Senhor é sua força. Ele é seu refúgio. Ele é sua proteção. Ele é salvação na sua vida. Venha o que vier. Venha o que vier.